E aí galera, de boa? Estamos jogando Battle Stadium D.O.N, que é o Battle Stadium, Dragon Ball, One Piece e Naruto. Aqui é tipo um crossover que teve entre esses três no PS2. A gente vê o Goku. A gente começou com o Luffy, né, lá no começo. Goku, Vegeta, o Trunks. Todo mundo aí reunido. Aparentemente, brigando por causa de comida, né. Falando isso, o Sandy passando ali. O Chopper. Going Married. Anami. Nossa, velho. Esse Battle Stadium D.O.N andou para que o Jump Force pudesse correr. Isso é louco. D.O.N Bom, aqui temos os personagens. Temos o Rock Lee, o Sasuke, Naruto, o Trisa, o Goku, o Gohan da saga Cell. Trunks, Mirai Trunks, na descrição do futuro. Luffy, Zoro, Nami, Igara, Kakashi, Sakura, Cell, Vegeta, Piccolo, Majin Buu, Chopper, Sanji. E deixando o melhor por último, temos o nosso Brody Soap. Que é com quem eu vou jogar. Bora no normal. O Soap é o melhor personagem, então o Tom Guarda respira. Vamos lá, o Soap e Nami. Vai. E aí 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 o gerente ficou maluco já ganhamos né, o Usopp é brabo o nome baratinha, a gente acaba em menos de 30 segundos, não entendo, eu não falo que eu planejo, mas ok modo Burst, ótimo pera, tem que durar mais de 30 segundos, é isso? eu não entendi, mas ok tá ótimo todo mundo contra todo mundo tem uma cobra do Orochimara ali mano gente, eu tô me perdendo aqui, eu não tô me vendo meu Deus, o que gosto foi esse cara, fica no cenário ai tá marretado nossa o Vegeta Fow é imenso que é pra compensar o tamanho dele na mínima, já que ele é mó pequeno um let aqui esse aqui eu posso pular mais, não lembro eu vou pular amarelo cara, que cenário bom esse aqui eita eu sou o Gigante this é uma cobra eita E aí E aí o tempo vai acabar Eita, eu deixo que eu saia aqui. Pô, me derrubaram aqui. Eita, eu deixo que eu saia aqui. Beleza, eu vou fingir que eu entendi, mas ok. Eita, eu deixo que eu saia aqui. Eita, eu deixo que eu saia aqui. Eita, eu deixo que eu saia aqui. Soco gigante agora aqui. Ai, sobe, sobe. Eita, eu deixo que eu saia aqui. A bomba. Eita, eu deixo que eu saia aqui. Eu deixo que eu saia aqui. Eita, 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 eu deixo que eu saia aqui. Modo Burst, eu dou, sola lá no Kiko, Kizoro que quem sola é o Usopp, cara, Usopp sola, Usopp, e quem é o ultimo é o Usopp e o Céu. Usopp. 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 K.O. Usopp57. Usopp. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado se vocês tiraram até aqui, se vocês gostaram deixa o like, manda um vídeo para uma amiga para ajudar no compartilhamento com o canal, e é isso, até a próxima, fui!